Chama aí a fula, chama rapaz É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem tá ok, e a unha tá ok Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero Mas se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Mais uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Ai pai, para! Chama o papai! Eu tô ferrando essa forró, menino! Puxa o cavaco, o alagoano estoura É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem tá ok, a unha tá ok Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero do seu ex Brotando um balhão pro desespero Brotando um balhão pro desespero do seu ex 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 Legenda por Sônia Ruberti